Estamos com o professor doutor Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, vai falar com a gente aqui. Algumas capitais estão cancelando as festas de Réveillon, o Carnaval. Queria saber, então, a primeira pergunta para o doutor Vecina, como é que está? O senhor já comprou o seu abadá, o senhor vai pular Carnaval? O senhor é a favor de deixar o Carnaval rolar solto? O que o senhor pensa a respeito? Eu sou uma aves rara que não tem nenhum tipo de atração pelo Carnaval. Normalmente, eu acabo me isolando nos dias do Carnaval. E acho fantástico ficar isolado nos dias do Carnaval. Mas o povo gosta e eu respeito o pox populi. De qualquer forma, eu acho que este ano é melhor não pular o Carnaval. Mesmo que nós não tivéssemos uma nova variante, nós ainda temos 30% da população brasileira desprotegida. Mais ou menos. Talvez a gente até chegue lá em fevereiro com quase 90% da população protegida. Mas chega de brincar com esse vírus. Nós já brincamos muito com esse vírus. Nós já estamos aqui com 615 mil mortes. Vai crescer um pouquinho mais isso. Não há por que querer que cresça um pouco mais depressa. Acho que nós devemos limitar qualquer tipo de festividade, qualquer tipo de atitude, assim, momística, a realizar eventos entre vacinados. Então, você quer fazer uma festa? Ok. Então, você pede para quem quiser entrar na sua festa mostrar o certificado de vacina. Tem certificado de vacina? Para dentro. Não tem certificado de vacina? Para fora. Tem uma alternativa de, além de certificado de vacina, pedir o RT-PCR. Mas o RT-PCR é uma fotografia antiga. Eu passo o RT-PCR ontem e aí eu passo coisas. E pode ser que o certificado de vacina é uma coisa mais duradoura. Acho que é importante a gente respeitar esse momento que é um momento positivo. E eu sou a favor de que existam essas festas fechadas para ter um pouco uma panela de pressão aí, uma válvula na panela de pressão, por causa da ansiedade, depressão, que nós estamos vivendo realmente na sociedade brasileira. Muita ansiedade, muita depressão. E aí, vamos deixar uma válvula de escape, porém, com o cuidado de não aumentar o número de mortes, não piorar a situação sanitária que nós já temos muito ruim. O aparecimento da nova variante, ela põe um peso a mais aí nessa necessidade de temor reverencial. Então, não é pânico, é temor reverencial. É uma variante diferente? É uma variante muito diferente. Assustou os pesquisadores que entendem desse assunto, não é o meu caso, mas assustou os pesquisadores. Por quê? Porque ela tem muitas mutações, é uma das variantes que apareceram com mais mutações. E muitas das mutações que ela tem, diz que tem algo em torno de 50 mutações, quando a média dá 20, 20 e poucas mutações, e agora 30 mutações dessas 50 acontecem em uma área que a gente chama de proteína S. Proteína S é um pedaço do vírus que é a chave que ele utiliza para invadir as nossas células. Todas as grandes vacinas de RNA mensageiro, Moderna e Pfizer, de vetor viral, Janssen e AstraZeneca, a Rússia, todas essas vacinas aqui, tem ainda uma vacina que não chegou ao Brasil, acho que não vai chegar, que é a vacina de vetor proteico, da Nova Vax, nos Estados Unidos, todas essas vacinas, elas se concentraram em reproduzir uma parte da espícula, justamente a tal da proteína S. Como que o vírus, essa mutação fez, foi mudar justamente este pedaço, tem grande chance de que ao mudar, a sofrer uma mutação nesse pedaço, o vírus tenha conseguido dar um drible em algumas, ou em todas, essas vacinas. Está de fora aí a Coronavac, ela pega o vírus inteiro e inativa o vírus, e é o vírus inteiro inativado que é introduzido no nosso corpo junto com uma gente que desperta uma raiva no nosso sistema imunológico, que é alumínio. Muito pouquinho de alumínio é injetado junto com o pedaço, com o vírus inativado. E aí o sistema imunológico vai lá para tentar conter o alumínio e encontra o vírus e desenvolve anticorpos contra o vírus. Só que aí é o vírus inteiro, então nós não sabemos o que vai acontecer. Todas as empresas têm que realizar testes para saber como é que ficam os seus anticorpos frente a essa nova mutação. Nós vamos saber disso em três, quatro semanas. E aí nós vamos poder saber se driblou ou não driblou. Se driblou, péssima notícia. Isso equivale a zerar o jogo. Se não driblou, amém. E se driblou, tem que fazer vacina nova. A péssima notícia, tem que fazer vacina nova, teste novo. É um negócio que não é igual a sair do zero, mas é uma zerada no jogo. A outra questão é saber se essa nova variante, nós já sabemos que ela se espalha mais, mas nós não sabemos se ela é mais letal. Tudo indica, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tudo indica, que ela é mais branda. Então, os casos aqui do Brasil, por exemplo, são casos bem simplinhos. As três pessoas que foram infectadas e estão aqui no Brasil, as três tinham sido vacinadas e tiveram uma doença muito branda. O casal que fez, por último, o Einstein, o exame, estavam fazendo o exame para poder voltar para a África do Sul. Eles não estavam fazendo o exame para saber se estavam doentes. descobriram que estavam com o bicho sem querer. E eu vi uma entrevista de uma médica lá da África do Sul, dos ventes, alguma coisa assim, e ela falando que a maioria dos casos que ela assistiu eram casos muito brandos. Eu fico com um pouco de medo de ficar falando esse negócio de que é muito brando, não sei o que, as pessoas falam vem aqui que eu seguro e não é bem assim. Então, vamos com calma, temos que ir com calma, aprender com calma sobre esse bicho que está aí. Então, vamos ver essas duas coisas. Gonzalo, eu queria que você explicasse como é que você enxerga, qual seria a melhor estratégia do ponto de vista sanitário. Além de limitar as festas, como você comentou, a quem está vacinado, você enxerga outras medidas? Porque alguns países, por exemplo, têm fechado barreira para Chile, mas a gente sabe que, para Chile, para a África do Sul, mas a gente sabe que o vírus já está espalhado, já foi identificada essa nova variante em vários países. Como é que você enxerga isso e quais os desafios para a vacinação avançar? A porcentagem de 70% aqui no Brasil é bem alta em relação a outros países, mas ainda assim poderia ser melhor. Como é que você enxerga que a gente poderia avançar nesse porcentual de vacinação? Primeiro, a questão econômica. De fato, a gente está interferindo pesadamente em uma atividade econômica que é importante para uma parte da população. Hoje pela manhã eu estava dando uma entrevista para a Rádio Caruaru. No Recife, no Nordeste, essas festas movimentam a parte importante da economia. Quando eu falo de festa carnavalesca aqui em São Paulo, sei que tem uma importância também para a população, mas no Nordeste, no Nordeste, o governador do estado do Pernambuco está promovendo um socorro emergencial para as pessoas que têm atividades econômicas envolvidas com o carnaval. Por quê? Porque eles não vão ter ganha-pão. Então, dependendo de como e onde essas festas ocorram, o socorro emergencial tem que existir, porque o caso contrário ele se transforma em fome. E nós já temos fome no Brasil hoje por conta da desativação da economia e da incompetência do Estado brasileiro em proteger a população. Já temos fome nas cidades como São Paulo, temos fome nas populações ribeirinhas, temos fome nas aldeias indígenas, nas aldeias quilombolas. Então, essa é uma questão econômica muito, muito crítica. Então, eu acho que o que falta, além de todos os ministros que nós estávamos falando, é esse socorro. E permitir que aconteçam esses eventos fechados que eles poderão fazer alguma coisa importante com a economia também os eventos fechados. Com relação ao controle de circulação de pessoas, eu pessoalmente acho que não tem porquê fechar fronteiras. Fechar fronteira não impede que pessoas infectadas entrem no país. A não ser que você feche tudo. Não entra ninguém em lugar nenhum. Se não entra ninguém em lugar nenhum, ok. Agora, se não pode vir da África, mas pode vir da América, na América tem casos, na Europa tem casos, na Ásia tem casos, mas não adianta fechar para a África Austral ou para a África toda, se quiser. O que adianta? Adianta o que os países que fizeram, fecharam suas fronteiras, fizeram de maneira adequada. Pode vir quem quiser, só que a hora que chegar aqui vai fazer um RT-PCR e vai ficar cinco dias em quarentena até sair o resultado. Se o resultado for negativo, entra. Se o resultado for positivo, passa mais dez dias em quarentena, porque é o ciclo dessa doença, é um ciclo de 15 dias. Agora, isso exigiria uma capacidade organizativa do governo brasileiro que nós nunca demonstramos. Esse negócio de fechar a fronteira para um ou outro país é burrice, porque a porosidade não permitirá que as pessoas não entrem, as pessoas vão entrar vindo de outros locais. Então, bobagem, essa questão. E a outra exigência inteligente é a exigência do certificado de vacina, para que a gente não seja invadido por gente que venha pular o carnaval aqui e sejam negacionistas. No Brasil dá para ir porque lá pode qualquer coisa. Espero que isso não aconteça e que a gente exija o certificado de vacina de quem queira vir pular o carnaval aqui, se é que vai ter carnaval para se pular aqui em público. Na pior das hipóteses, vai ter a saia dos clubes. O clube pode, desde que apresente o tal do passaporte da vacina. Não sei se responde, Yolanda. Doutor Vecina, eu vou pedir só para o senhor ser um pouquinho mais breve nas respostas porque tem mais gente para perguntar. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, vai lá. Professor, eu queria entender o seguinte, o que que explica o nosso país ter um presidente negacionista que faz campanha contra a vacinação e a gente tem uma campanha de vacinação que está fazendo sucesso, nós temos números expressivos de vacinados, contra países, por exemplo, europeus, como a Alemanha, por exemplo, e que lá, muito pelo contrário, os líderes incentivam a vacinação e as pessoas não se vacinam. Como é que você quer que eu explique um negócio desses rápido? Não tem que explicar uma coisa dessa rápida. Aliás, talvez seja inexplicável essa questão. Como é que eles têm Angela Merkel e nós temos Bolsonaro? Não tem explicação esse negócio. Está sem saída. Está explicado, então, para mim. Está explicado. Sobre a Alemanha, então, só dar mais alguns dados. Eles tiveram ontem o dia com o maior número de mortes por Covid dos últimos 10 meses. Segundo os dados da Alemanha, nesse momento, a vacinação está parada há muito tempo em 68% da população, em quase 33% dos alemães que não tomam vacina porque não querem. A Alemanha tem duas coisas diferentes do Brasil. A Europa tem duas coisas diferentes do Brasil. A primeira coisa é o inverno. Eles têm inverno, nós não temos. E o que acontece no inverno? As pessoas ficam fechadas. Com isso, há uma maior troca de material biológico. Segunda coisa, nós tivemos a gama. eles não tiveram a gama. A gama não saiu do Brasil. A gama não saiu da América Latina. Na Europa, teve a alfa da inglesa, teve a original que também tivemos aqui. Depois teve a variante alfa de Londres. A variante beta da África do Sul foi lá para a Europa porque o Brasil não veio. Fluxos migratórios entre colônia e colonizadores. A gama não foi para lá. A gama foi um desastre aqui no Brasil. Lembra-se? Nós tivemos o bicho original 200 mil mortes. Quando veio a gama, nós tivemos 400 mil mortes. A Europa está agora estimando algo em torno de 700 mil mortes. É a gama deles. Por outro lado, a gama, quem teve gama aqui, não está tendo delta. Por quê? Aparentemente, é uma coisa que a gente tem falado pouco, mas aparentemente, a gama está protegendo quem sobreviveu a ela da delta. É um perfil sorológico semelhante. É a única explicação de por que nós estamos tendo tão poucos casos de delta se a delta se espalha e tem sua letalidade como está sendo demonstrado na Europa e nos Estados Unidos também. Estados Unidos também não teve gama. Então, o que está acontecendo lá é deles e nós não vamos viver. A delta já está em todo o território brasileiro, porém, ela está fazendo pouco movimento. Hoje, tive uma entrevista lá com a rádio, a TV Tapajós do Pará, está tendo lá uns surtos de delta. Então, quando a delta encontra alguém que não teve gama, ela vai lá e claro, mas precisa ter essa condição, nem vacinado, nem ter tido gama. Por isso, nós estamos com um número pequeno de casos agora. Essa é uma parte da explicação. Tem mais uma explicação, desculpe, se quiser eu falo, se não quiser não falo, que é por que que os europeus são contra a vacina. Por quê? Pois é, né? Veja, é porque eles são civilizados. No Brasil, a gente começou a vacinar ostensivamente em 1973. Os europeus vacinam desde sempre, só que eles não vacinam com campanha, eles vacinam numa boa. E o que que eles têm conseguido ao longo das décadas que eles têm vacinado? Eles conseguem uma cobertura razoável em torno de 80, 85% da população e tem 10, 15% que decide não vacinar. Só que 10, 15% sem vacinar numa população de 85% de vacinados, esses bichos de uma forma em geral, sarampo, varicela, histeria, tétano, tosse comprida, não sei o que, para de circular. E de repente chegou uma doença lá que precisa de vacinação rápida e maciça. Aqueles que sempre foram negacionistas estão sendo negacionistas agora. É um jeito europeu de ser, dos franceses, dos espanhóis, etc. E é um pouco essa, é um negacionismo diferente dos americanos. Os americanos negacionistas acreditam que se eles não tomarem vacina, eles compram alguma bobagem que algum médico está vendendo lá que salva a vida deles. Então, eles estão trocando, estão comerciando no lugar de vacina. Os europeus, não. É uma questão de fé mesmo. Eu falei com dois amigos jornalistas que vivem em Berlim, os dois me disseram a mesma coisa. Hoje, lá na Alemanha, estão fazendo campanha para você tomar o máximo de cuidado, para você não se acidentar. Porque se você sofreu um acidente em Berlim, por exemplo, não tem vaga em UTI. Elas estão todas ocupadas por pessoas que não se vacinaram e estão hoje com a quarta onda da Covid lá, estão contaminados. É um negócio louco imaginar que isso possa estar acontecendo em um país como a Alemanha, mas enfim. Eles andaram internando pacientes no norte da Itália. É, porque não levaram. A Alemanha, né? A conta é que parece que 27 milhões de alemães que não tomaram vacina ainda. A minha pergunta aqui, ela é uma pergunta que vai fazer uma conjugação da medicina com a sociologia. Essa nova variante vem do continente africano, um continente que nós sabemos foi colonizado, explorado, e a situação vacinal do continente ela é baixa, não é? Então, a mutação ela faz parte da natureza do vírus. A única forma da gente pensar na pandemia que é um problema global é tentar equacionar globalmente. Então, a minha pergunta para o senhor é vacinando maciçamente no continente africano e em outras partes do mundo, a gente diminui a circulação do vírus, como o senhor fez agora na resposta anterior, e aí a gente consegue também pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade de que as mutações começam a diminuir até a gente domar esse vírus e entrar no calendário de vacinação no mundo todo? Eu não tenho dúvida de que essa é a saída, Rodrigo. temos que vacinar o mundo se quisermos continuar comerciando, porque a coisa que eu estou entendendo é que os países ricos querem o mundo para comerciar, não para viver. Então, se querem o mundo para comerciar, que arrumem vacina para o povo, porque senão não vai ter jeito de fazer comércio sem morte. Vai lá, Enagaki, manda a sua. Eu queria uma dica, um conselho do senhor para quem, por exemplo, tem algum amigo que é negacionista, tem alguém que ainda resistem a tomar vacinas, até porque são impactados por fake news. Então, doutor da sua experiência, como é que a gente consegue dialogar com essas pessoas de uma forma propositiva para que elas se conscientizem da importância de se vacinarem? Puxa vida, eu não... É muito difícil uma resposta boa para essa pergunta, porque esses negacionistas que estão sobrando aqui no Brasil hoje, eu conheço uns dois ou três, não mais do que isso, eles são... de certa forma irrecuperáveis. Então, qual é a saída para eles? É a gente conseguir vacinar todo mundo que não eles, e eles estarão protegidos e nós nos protegeremos dele por causa da proteção coletiva que nós vamos ter. Agora, eles são... não tem saída. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer é durante algum tempo dizer para eles, ó, você fica aí, eu fico aqui, porque está com você, tem um certo risco, e tem mesmo um certo risco. Então, a hora que esse negócio passar, a gente volta a conversar se você quiser. Posso só falar aqui para o Alexandre, longe de querer dar uma sugestão, porque eu não sou especialista, mas você pode falar, olha, eu vou abrir um Blue Label na sexta-feira à noite lá em casa, mas só vai tomar comigo quem tiver vacinado. Talvez, talvez você convença, porque a gente pensa que muitos são por convicção, mas na verdade, não é na hora de um Blue Label a convicção vai embora. Então, está combinado, sexta-feira tem Blue Label na casa do Rodrigo. Opa, está vacinado? Pode ser uma lista de tira também, viu? Ah, espetacular, doutor Gonzalo, espetacular. O cara marcando encontro no ar aqui, vê se pode um negócio desse. Quero agradecer o doutor professor Gonzalo Avencina que falou com a gente aqui, a gente chegou ao final dessa edição do programa. Obrigado, viu, professor doutor Gonzalo Avencina. Obrigado a vocês, sempre as ordens. Boa tarde para todos. Deixa o seu perfil no Twitter, quem quiser segui-lo. Eu tenho lá num tal de Instagram um negócio igual esse. Tá certo. Deve ser arroba Gonzalo Avencina, tá certo. Algo próximo disso. Obrigado, doutor Avencina. Obrigado. Um abraço. Tchau. A grande verdade. Tchau.